Sr. Presidente, deputado Humberto Cotin, dizer da satisfação em tê-lo de volta a esta casa, ao tempo em que parabenizo também o deputado Otelino pela condução dos trabalhos na sua ausência. Sr. Presidente, eu vi com atenção há pouco o deputado Bírito Pindaré em relação à medida provisória número 226, de 25 de novembro de 2016. E, sem dúvida nenhuma, deputado Bírito Pindaré, essa é uma medida que não traz só prejuízo, ela traz benefícios e isso está muito claro em nosso voto que nós vamos apresentar, como é o caso do artigo 36, que no Estatuto do Magistério só previa gratificação para os professores de 40 horas e agora prevê de 20. Talvez o que V. Exª não tenha tido acesso ao teor da medida provisória, e eu vou ler a V. Exª, é a forma como está a redação da medida provisória. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos integrantes da carreira de docença da educação, básica do subgrupo Magistério da Educação Básica, com regime de trabalho de 20 horas semanais, e estejam exclusivamente em efetiva atividade de docença nas unidades de tempo integral, os quais farão jus à gratificação por exercício em unidade de ensino de tempo integral, e aí chama a atenção, que será calculada somente com vencimento dessa matrícula, portanto é singular, dessa matrícula. A redação anterior do Estatuto do Magistério falava nas duas matrículas, mas V. Exª eu peço que deixe eu terminar o meu raciocínio. Parágrafo 2º. A gratificação por exercício em unidade de ensino de tempo integral, que trata o parágrafo 1º, que foi o que eu acabei de ler, o parágrafo 1º diz o seguinte, e aí eu vou ler novamente. Parágrafo 2º. A gratificação por exercício em unidade de ensino de tempo integral, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, será concedida no percentual de 25%, e aí preste atenção, calculada sobre o vencimento de cada matrícula. E aí está a dúvida. O parágrafo 1º diz que será calculada sobre o vencimento dessa matrícula. E o parágrafo 2º, que faz referência ao parágrafo 1º, diz que será calculada sobre o vencimento de cada matrícula. Então a pergunta que fica, nós vamos calcular com base dessa matrícula ou de cada matrícula? Isso eu gostaria, inclusive, do esclarecimento de vossa excelência. Por outro lado, me permita divergir quanto à remoção de ofício dos professores que estão em estágio probatório. Eu fui procurado por diversos professores que estão em estágio probatório, apavorados, amedrontados, com a possibilidade de serem transferidos, agora, durante o estágio probatório, por alguma questão política, ou até por influência que possa ter na eleição do sindicato dos educadores, que é o Simproecema. Então, vossa excelência pensa de um jeito, eu penso de oito, outro, acho que a remoção de ofício, nesse caso, é prejudicial, deveria haver, como foi a minha sugestão, se o caso não seja a pedido, mas pelo menos com o consentimento do professor, ele não pode ser removido sem nenhum consentimento durante o estágio probatório, não fosse assim, a redação do estatuto do magistério não teria lutado tanto tempo para assegurar o direito da inamavabilidade dos professores durante o estágio probatório. E, por fim, o que eu não vi, vossa excelência, falar, e que defende a aprovação da medida provisória da forma como está, é que o artigo 2º da medida provisória, deputado Bira, e aí, por isso que eu quero que vossa excelência tenha acesso ao inteiro ITO, e vossa excelência defende isso, quando defende a medida provisória, tira da Procuradoria-Geral de Justiça a apreciação dos pagamentos de contratos que foram feitos sem licitação ou sem nenhum tipo de exigência da lei de licitação. Portanto, eu quero que vossa excelência tenha atenção em relação ao texto da medida provisória, sob pena de vossa excelência aprovar uma matéria aqui, onde irá retirar da apreciação da Procuradoria-Geral do Estado os pagamentos exclusivamente feitos em contratação, sem licitação, que eu tenho certeza que não é o interesse de vossa excelência.